Fala ae gamers, sejam bem vindos a missão segurança total no pesadelo e quem falar com vocês é o Ginchuder Vê se esse pangaria tem alguma arma de nível laranja Não tem, vou comprar só os itens de captação Galera, dessa vez vou fazer a segunda e última missão secundária do Jaffa Ele fica dentro dessa área segura Aqui está ele, sentado Vou mostrar no mapa a locação dessa área segura Fica bem aqui Não preciso usar o airpoint Essa área segura é a garagem do próprio Jaffa Ele é esse ponto de exclamação Agora é só interagir com ele O que é que aconteceu? Alguém deve ter ligado a antena Estamos captando sinais de toda a cidade Um deles é do grupo do Hanson Hanson cuidava da segurança da torre Mas achava que o edifício era vulnerável Ele queria mudar todo mundo para outro lugar Claro que o Brecken não aceitou Aí ele e alguns outros saíram Não tivemos notícias deles depois disso, até hoje Ouça você mesmo É o Seref, eu estou com o grupo do Hanson Houve um acidente e precisamos de ajuda Não sei quem pode estar ouvindo Então eu não posso dar detalhes Por favor, venham rápido Só fica repetindo O Brecken sabe disso? Ele disse que até que a gente fale com alguém Ele não quer arriscar enviar um runner lá Tá, talvez eu dê uma olhada Seria bom Hanson exigia muita disciplina Não imagino que pode ter dado errado com ele no comando É só aceitar A sugestão que apareceu na tela E vamos que vamos Opa, lá não, vamos pra cá Vai, tenta me agarrar Opa, lá não, vamos pra cá Opa, lá não, vamos pra cá Ah Ah! Berserker! Que bom! Esse incremento é nível 1 de dano e nível 1 de durabilidade. Vamos lá! Vamos, carrinho, vamos! Ai, um decolou! Olha lá! Uma! Vem assim não! Não, cai outro abraço não! Vamos nesse outro carrinho, vamos! O Viral ignorou! O carrinho! Solta eles! Você também! Pare de saborear! Fui sobrevivente! Vem! Ai, que deliça! Perdeu a cabeça! Fica longe de mim, seu merda! O que tu quer aqui? Toma! Ai, menos um sobrevivente! Pega isso aqui então! Peguei a arma dele! Já tinha luteado! Mata logo ele, cara! What the? Tu não deixou bicar a cabeça dele? Aí ele vai pra outro! Pra cima de outro zumbi! Ah! Morra aí! E eu aí! Sobrevivente doidão! Sobrevivente doidão! Bem na cabeça! Bem na cabeça! Ele não morreu mais! Eu quero uma torre de recompensa! Quem é esse cego agora? Colosso! Pode ficar com isso! É um agradecimento de todos nós! Oi? Fica longe! Vai! Mata ele que eu quero pegar a arma dele! Fica longe de mim! Ah! Viral! Tinha que trobar comigo! Doidona! Tu também tinha que trobar comigo! Morreram! Ok! What the fuck! Aqui galera! Aqui! Ela tá mastigando o chiclete! A cadáver! Aqui galera! A cadáver da Viral! Está falando alguma coisa! E muda o nez! Ai ai! Aqui galera! A face dela tá se mexendo! A boca! Ai! Tinha que colocar o sangue na minha tela! Olha lá galera! Ai! 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 Também tá se mexendo! A face dele! Não! Continua se mexendo! Continua! Ai! 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 Ela tá mastigando o chiclete! Ai! 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 Como eu me divirto! Vai! Carre! Com uns bugs! No daylight! Pela aç! Vamos lá. Vamos lá. Estou estranhando. Nenhum, nenhuma zumbi por perto. Fui falar. Vamos lá. Não. Não. Não é mais sem estamina. Tomem. Vai. Agarra isso. Baixa, amigo. Que isso? Representa. Representou na hora. Porra. Ah, está pedindo arrego aí. Teve a perna decapitada, né? Aqui. A zumbi foi parar debaixo do carro. Davão da mudança. Nem tinha visto. Abertura, minha filha. Cadê você? Ah, é aqui. Tinha passado direto. Mais um tasquinho. Ah, foi muito. Pera só um tasquinho. Ah. Me deixa em paz. Isso. Dá tempo de me camuflar aqui. Pronto. Agora vai ficar gritando no meu ouvido. Até que enfim. Não grita mais. Tem mais quatro espaços disponíveis. De ventais. Ah, que lindo. Me curar. Opa, o saquinho aqui. A gente tinha visto. Tem sido a zumbi que foi. Debaixo. Cadáver dela debaixo da van. Da ambulância. Aí o cadáver desapareceu. E o saquinho apareceu. Dentro da van. Eu me curei. Porque tem bastante quentimédicos. Porque eu quase não me curo mesmo. Mais um. Olha lá. Isso, Brutão. Volta lá. Para o seu posto de batalha. Mais um kit médico. Olá. Crane, fala com o Jafar. Jafar, é o Crane. Eu estou no edifício. Toda a estrutura externa está eletrificada. Isso é o marco registrado no Hanson. Ele foi o primeiro a fazer as batidas elétricas. Ele tinha um dom para isso. Não, não, Brutão. Não é só você que sabe dar esse grito de guerra, não. Vai para lá. Vem, só nós dois. Mano a mano. Mano a mano. Você não tem chance. Primeiro painel. Eu vou desligar. Fala junto comigo não, Quen. Olá. Olá, cuspidor. Já morreu. Morreu. Não foi reclamar nada. Ué, tinha matado um colega seu que estava fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Toma. Segundo painel. Tem mais um painel. Para poder ligá-lo. Ligá-lo ou não? Melhor dizendo, desligá-lo. Tem que desligar a energia elétrica. Por causa desses andames que estão eletrificados. E aqui. O painel está dentro dessa sala. Acho que eu encontrei o Hanson. Parece que ele caiu e... Aí os mordedores acabaram com ele. Já está morto há algum tempo. E os outros? Te aviso quando encontra algo. Não grita mais? Também não grita mais? Calma nada. Galera. Galera. Aqui no chão. Ao lado desse cadáver aqui. Que é do Hanson. Que o Jafar se referiu. Ele foi morto pelos zumbis. Tem essa chave aqui. Chaves. Melhor dizendo. Cês viram? Que eu peguei aquelas chaves. E agora vou desligar o terceiro painel. Vai ficar andando atrás de mim mesmo? Toma. Ah, sai da minha frente. Galera. Quem não tiver o gancho. É só escalar por esse andame aqui. Como eu tenho. Vou usar. Vou usar para poder ir direto lá para cima. Maneiro. Irado o efeito do sol da minha caroça. Agarra meu filho. A antena. Não deixou. Que o personagem agarraça. Aqui galera. Tem várias. Vários. Melhor dizendo. Cadáveres. Dos sobreviventes. Que seguiram. Esse. Hanson. Desliguei aqui o rádio. Com a chave que eu peguei lá no chão galera. Ao lado do corpo lá. Do Hanson. É só de trancar essa porta. E aqui dentro tem alguns loots. Caixas vermelhas de armas que eu não perco tempo em roubá-las. E é só pegar esse rádio aqui galera. Em cima dessa cadeira. Gravação né. Aqui é o Serefe. Parece que não temos escolha. Há duas semanas o Hanson caiu do andai-me. Depois de ligar o sistema de segurança. Mas agora todo o edifício está eletrificado. E estamos presos aqui desde então. Ninguém respondeu ao nosso pedido de ajuda. E ficamos sem suprimentos. Só sobrou um pouco de cianeto. Que o Hanson sabiamente carregava com ele. Enfim. Dadas as alternativas. Todos optamos por essa. Falaram sobre tentar canibalismo. Mas aí. Seríamos só uma versão mais inteligente dos mordedores. É melhor assim. Além disso. Que inteligência é essa nossa. Para permitir que o Hanson nos deixasse presos aqui. Obrigado. Vamos encontrar. Seja lá quem for. Desculpe pela bagunça. Serefe Rassan. Jafar encontrei o resto do grupo dele. Todos mortos. Eles se mataram. Por quê? Que desgraça aconteceu. O Hanson ligou a rede de segurança. Aí caiu e morreu. O resto do pessoal dele ficou preso no telhado sem ter como descer. Eles acabaram ficando sem suprimentos. E decidiram dar um fim na situação. Eles não tinham como entrar no edifício? Parece que o Hanson tinha a única chave. Acho que ele não confiava em mais ninguém. Ah, não. Hanson nunca confiou nos outros. É. Pena que eles confiaram. Obrigado por ir aí, Crane. Jafar desligando. Eu me equivoquei, galera. Tinha dito. Que a gravação... Rage, né? Que a gravação, na verdade... É um gravador. Agora é que eu redifiquei. O meu equivo. Aqui, galera. Só vocês voltarem até ele e pegarem a recompensa. Mil conto. Não é pra ter aberto com carinho. Não é pra ter dado porradão. Vendei as armas que eu peguei. Cinco armas. Dessa vez não gastei nenhuma arma. Renovaram as armas com o vendedor, mas... Não tem nenhuma de nível, na verdade. Vendei também as itens valiosas. Produtos de qualidade e preços baixos. Esse sou ele. Pronto. Galera. Essa foi a segunda e última missão secundária que joguei e finalizei do Jafar. Que foi segurança total. E aí, bombadão. Vou encerrar agora e voltarei em breve em outra gameplay de outra missão secundária. Até lá.